Oi gente, tudo bem com vocês? O meu nome é Jennifer e sejam muito bem-vindos ao novo vídeo aqui do canal Gente, o vídeo de hoje é um vídeo que eu já devia ter gravado, mas eu esqueci Mas a gente vai começar agora para o mês de março e vai ter para todos os meses Que é o de favoritos do mês Gente, eu acho esse vídeo muito bacana para você poder acompanhar, por exemplo, para quem gosta de vídeos de comprinhas Eu já lancei vários vídeos de comprinhas aí, são os que fazem mais sucesso Você vai conseguir ver se a pessoa usou aquela coisa que ela comprou, sabe? Porque se você estiver no favorito, você vai saber que aquilo valeu super a pena Ou às vezes se aquele produto foi um arrependimento também Vamos descobrir tudo, gente, o que eu usei mais das últimas compras Ruim é que assim, como eu não fiz nos outros meses, tem algumas coisas que eu já usei para caramba, mas não dava para colocar tudo Aí eu fiz o seguinte, separei 10 categorias, gente, que eu vou falar para vocês todos os meses E a gente vai começar, obviamente, com roupa, né? Não tem como E aí eu já aviso que eu vou começar roubando Porque, tipo, não tinha como eu escolher uma peça só de roupa, gente Eu tive que escolher duas Justamente por isso, por ser o primeiro aqui do canal E aí eu já tinha que falar logo dessas peças Primeira peça, gente, vocês já viram As duas peças vocês já viram A primeira é essa pantacura aqui da Renner Gente, com essa fenda aqui Eu estou muito apaixonada nessa calça Tipo, muito apaixonada mesmo Ela veste muito bem, gente Aquela calça mais curtinha Com essa abertura que dá um movimento quando você anda lindo Sem contar que o tom dela, nossa, é muito maravilhoso, gente Tipo, esse jeans está lindo demais Então, assim, com certeza favorito Uma calça que eu só não uso ela todo dia Porque dá para notar se eu usar ela todo dia Mas eu queria E eu estou montando um look para vocês, né, gente? Porque senão, imagina, todo dia Uma semana com essa calça Eu podia fazer look para uma semana Mas vamos lá A outra é também uma calça jeans, gente Quem está acompanhando o canal sabe que, assim Eu sou frissurada em calça jeans Inclusive, quando sai o tour do armário Vocês vão ter noção de o quanto que eu sou frissurada por calça jeans Porque eu acho que é a coisa que eu mais tenho Mas vamos lá E a segunda, gente, é a Wild Leg Cara, eu estou muito apaixonada Inclusive, gente, essa calça voltou para o site da Renner Mas só voltou no 46, eu acho Então, nem botei o link aqui para vocês Porque só tem um tamanho disponível Então, chances de ter alguém querendo esse um tamanho Vocês vão olhar o link Eu vou falar com esperança Chega lá e não tem E eles lançaram uma outra parecida Só que com rasgos em lugares diferentes E um tom um pouco Um jeans um pouco diferente Mas também já está tudo esgotado Então, assim, está difícil, Renner Vamos lá Coloca essa calça Aí, está vendo essa calça? Ela é toda rasgada E a Wild Leg, para quem não sabe É uma calça, assim, tipo, bem ampla Bem largona Ela parece uma pantalona Mas ela não faz tanto aquele volume só embaixo, sabe? Parece uma pantalona Parece uma flare Mas é porque ela é toda largona mesmo E essa aqui veste muito bem Já tem lookinho com ela no meu Instagram Para quem quiser ir me seguir Já tem vídeo sobre ela aqui no canal Dois vídeos, inclusive Então, assim, quem quiser olhar melhor essa calça É só ver os vídeos de inspiração de looks com Wild Leg, tá bom? Próximo, bolsa, gente Saiu o vídeo de turnar bolsa Inclusive, saiu o vídeo de hoje Eu estou gravando esse vídeo na segunda Esse vídeo aqui vai ao ar na quarta Mas, enfim Saiu já para quem quiser ver todas as bolsas Mas, assim, foi muito difícil escolher uma, gente Eu queria ter roubado e colocado todas Mas eu coloquei Que literalmente eu estou mais usando, sabe? Que se adaptou para o meu dia a dia Se adaptou para todos os meus looks Foi essa bolsinha aqui Que é essa pituxinha aqui da Dumont, gente Essa bolsa, ela é muito fofa Ela é muito micro Sério Muito micro mesmo Mas, assim, ela cabe o que eu preciso Que é, tipo, cabe um óculos, um celular E um hidratante labial, por exemplo Uma coisinha, assim, bem simples Mas ela é muito fofa Igual hoje eu me arrumei E aí eu fiz, tipo, ah, eu acho que eu não tenho bolsa Para combinar com o meu look Vou botar essa Que ela combina com tudo Tudo, tudo, tudo Essa cor dela ficou maravilhosa Ela é tipo um marronzinho Muito linda Não tem jeito Eu estou apaixonada por outras bolsas ali Que foram até mais caras Mas não adianta Essa é a que eu estou mais usando Próximo, gente Próxima diquinha De uma coisa para o rosto, tá? A gente separou aí, ó Categoria de roupa Categoria de... Eu vou escolher sempre uma bolsa, tá, gente? Eu fiz uma categoria de bolsa Mas de acessório Porque eu tenho que escolher uma bolsa Não vou juntar os dois, não Mas, enfim Categoria para o rosto Esse creme aqui da Cetaphil Gente, esse creme é maravilhoso E esse aqui é próprio para corpo e pele Então, tipo, é melhor ainda Que você pode usar Usa aqui, usa no braço Usa na perna Usa o creme onde você quiser E ele é para pele sensível Então, assim, o meu rosto está ficando... Meu rosto já era sensível Mas agora que eu estou usando mais maquiagem Ele está ficando muito delicado E esse creme aqui está me salvando Ele deixa com uma textura gostosinha Ele acalma a pele, sabe? Se você estiver com uma região irritada Nossa, muito bom Ele é um pouco caro, tá? Mas, assim, está rendendo bastante Então, acho que valeu bem a pena Porque, sabe? Tem creme que acaba assim Esse aqui, pelo menos Tudo bem que eu só estou usando no meu rostinho Que eu queria ele exatamente para o rosto Mas fazer o quê, né? As coisas boas normalmente são caras A gente tenta aí conseguir promoção Para resolver isso Continuando nessa linha Eu também peguei um creme, gente Para produto de corpo E aí, esse aqui já é um creme baratinho Do Adobe Gente, ele é um creme de carité E... Baunilha Eu sou completamente apaixonada No cheiro desse creme Gente, é muito gostoso Ele tem um cheiro meio de creme da Victoria's Secret Só que, tipo, foi 10 reais Então, assim Se eu falei que não tem coisa barata, boa Tem sim Muito bom Ele deixa a pele com uma textura ótima E, tipo, o cheiro dele Nossa, fixou muito na minha pele E, normalmente, eu não sou boa para cheiro, gente Eu sou aquela pessoa que espirra perfume E cinco minutos depois Parece que eu não estou com nada Agora, com isso aqui Às vezes eu passo só para dormir Só para dormir com aquele cheirinho Assim, gostoso de baunilha Muito bom Próximo Maquiagem, gente Maquiagem Eu falaria que foi difícil Mas não foi, não Na hora que eu pensei no favor Esse foi o primeiro produto Que eu pensei em falar para vocês Foi esse Natura Aquarela, gente O corretivo Esse corretivo é surreal Tipo, é muito bom E olha que eu tenho muito ali, né? Eu estou com muita mancha no rosto E, assim Você pode passar ele antes da base Que ele fica bom Você passa ele depois da base Você passa ele depois da maquiagem Pronto Só naquele pontinho ali Que não está aparecendo E ele fica bom É, assim Por que a Natura tirou isso aqui de linha? Eu não entendo Não foi uma boa estratégia A Natura, sinceramente Eles trocaram agora a linha, né? E está com a Una E eu estou com o corretivo aqui da Una também E não é nem Chega nem aos pés desse aqui, gente Esse corretivo é muito bom E olha que eu nem entendo muito de maquiagem Mas comparando com os outros que eu estava usando Surreal E, assim, a Natura tirou da linha Mas você consegue achar ainda Alguns perdidos no Mercado Livre Se você tiver vontade de testar Ainda tem por lá Inclusive está começando a aumentar, né? Porque está começando a ficar raro Esse produto aqui Mas é muito bom Inclusive, se vocês tiverem corretivo Para me indicar Por favor, coloca aqui embaixo Porque eu estou precisando Porque esse aqui está acabando já Próximo Ai, gente, eu fiz essa categoria Eu vi alguns vídeos aí Nenhum que eu vi tinha essa categoria, né? Que eu fiz para ver como é que funcionavam Os vídeos de favoritos Mas eu preciso dessa categoria Que é uma de capinha de celular, gente Vai ter que ter uma capinha de celular todo mês Inclusive eu estou pesquisando Para comprar umas capinhas novas E eu estou muito indecisa Mas a desse mês é essa aqui Não é uma capinha Enfeitada, não é uma capinha transparente Mas esse Pop It Socrates, gente Eu estou muito apaixonada Por essa vibe aqui de pedra Eu só não uso tanto ele Porque não dá para colocar com essa capinha No meu tripé Que no caso é onde vocês estão E aí eu tenho que ficar tirando Então às vezes quando eu vou gravar Eu já não coloco essa capinha Para me facilitar Mas assim, para o dia a dia Muito linda Maravilhoso Estou apaixonada nisso aqui Próximo, gente Estou tentando não fazer vídeo longo dessa vez Porque o último vídeo que eu lancei Ficou com quase meia hora Porque Jesus Quem que vai querer me assistir meia hora? Mas enfim Saiu tudo a bolsa 28 minutos Se você gosta de vídeo longo Vai lá assistir Próximo foi acessórios Acessórios eu teoricamente roubei, gente Mas eu não me considero roubando Porque assim É um conjuntinho que eu montei E eu gosto assim Então tinha que mostrar tudo para vocês Que é as pulseiras Gente, eu estou usando muito Esse trio de pulseiras aqui Se você está vendo os vídeos De uma semana de looks reais Você já viu Mas eu vou mostrar Que é o mais detalhe para vocês Primeiro é essa aqui Que é um bracelete rígido Da Vivara Tá vendo? Tem um coraçãozinho aqui, ó Olha que coisa mais fofa Segundo Essa pulseirinha aqui Bem antiga minha Que são com várias pedrinhas coloridas Estão vendo? Que também ela é um braceletezinho Rígido também E junto com elas Eu uso a minha pulseira Da Vivara também De berloques, ó Dos berloquezinhos Aqui tem vídeo já mostrando Com detalhes de berloques, gente Mas eu estou amando Usar esses três juntos Porque o braço fica bem volumoso Assim, cheio de pulseira Inclusive, às vezes Eu boto mais duas Que eu tenho ali junto Mas assim Essas três aqui É as que eu estou Completamente apaixonada Então Acessório assim Queridinho Que eu não fico mais sério Próximo, gente Eu também escolhi Falar para vocês Inclusive, queria perguntar Se vocês têm interesse Em saber mais sobre livro Eu sou apaixonada Por ler, gente Sou apaixonada por ler Por ver série Por ver filme Isso são os hobbies Da minha vida Então eu quero falar Sobre um livro aqui Pelo menos por mês Para vocês E esse livro do mês Vai ser esse aqui, ó Mentira Peguei o livro errado Mais ou menos, gente É que esse aqui é o dois Eu tenho que mostrar o um Para vocês Esse aqui eu não li ainda Mas é Sombriossos Dessa mesma coleção aqui Detalhes Ignorem, por favor Mas é Sombriossos O nome do livro Vou botar uma foto aqui Esse aqui é o dois E vai sair, gente Série da Netflix Sobre essa trilogia E é por isso Que eu comecei a ler E assim É muito bom E aí mesmo que você Não goste de ler Dá uma procurada No trailer da série Porque vai ficar sensacional A Netflix parece que A gente está gastando Um dinheiro E o tempo para desenvolver Então parece que vai ficar Muito boa Estou com as expectativas Super elevadas E se você gosta de ler Procura saber Porque é bem bacana Só Esse aqui é o dois Mas é isso É porque eu já guardei um Eu termino Eu guardo Eu esqueci Mas vamos continuar Categoria de unhas Outra coisa que eu quero fazer É sempre mostrar Alguma coisa que eu usei Para a minha unha Por mês Aqui para vocês Pode ser uma base Um óleo Que faça Que cuide da unha Um esmalte Que eu tenho achado Super bonito Eu sempre vou mostrar Alguma coisa E aí para começar Eu quero falar Desse produtinho aqui Esse removedor de esmalte Gente Ele é daquele tipo Que Você enfia o dedo E gira Sabe? E tem uma esponjinha Aqui dentro Eu estou apaixonada Disso aqui Porque ele não deixa Sua unha ficar manchada Por exemplo Se você está com esmalte vermelho Não vai ficar manchada Igual fica no algodão Você não tem que ficar Fazendo aquela força Na unha, sabe? E nem deixa a unha Com aquelas Esbranquiçadas, sabe? Não deixa Ele deixa só a unha Ele tem tipo um olhinho Então fica meio hidratadinho Depois que você Para de usar Eu achei isso aqui muito bom Óbvio que não dá Para a unha do pé, né? Então assim Você continua tendo Que usar algodão Mas Eu só estou tirando Esmalte da mão Com esse negocinho E a minha unha Deu uma boa desenvolvida Não estava crescendo assim Ela quer dizer Ela crescia e quebrava Crescia e quebrava E não está quebrando Depois no Próximo mês Eu vou ver se eu indico A base que eu estou usando Para vocês Mas desse mês É esse removedorzinho aqui Que inclusive Não é tão caro Acho que ele estava Uns 10 reais Quando eu comprei E Está durando bastante E olha que eu Perdi a tampinha de selar Que não deixa secar, sabe? Não estou usando mais essa tampa E ainda está Bom Então é bom mesmo Agora Só falta um, gente Estamos acabando Que pena Que é sapato Óbvio que tem que ter Uma categoria de sapato E a escolhida Foi essa rasteirinha Aqui da Schutz Gente Sério Eu sei que até já me perguntaram E falaram Ah, a Schutz é cara Gente, a Schutz é cara Mas se você vigiar bem Se você pegar a promoção certa Você consegue comprar Coisa de qualidade Assim, surreal Por um preço muito bom Como por exemplo Essa rasteirinha aqui Que estava acho que Por 110 reais Então assim Que às vezes você compra Uma rasteirinha de 100 reais Que não é boa E não vai durar nem uma semana Agora isso aqui Ela é muito maravilhosa E por ela ser branquinha Assim, gente Tipo X Está vendo? E a marca Ela dá para usar com tudo Eu sinceramente Só não usei essa sandália aqui Todas as vezes Que eu queria botar Uma sandália nesse mês Porque eu não quero Que ela estrague Eu quero guardar muito bem Ela para ela durar Anos e anos Então eu fico tipo Ah, não vou usar Minha sandália da Schutz hoje não Porque hoje estava em chuva Ou não vou usar hoje não Porque tadinha Eu já usei ela ontem Entendeu? É só por isso Mas eu estou muito apaixonada E ela é muito confortável Ela é tipo chinelinho Mas sei lá Essa sola dela Não é aquela que machuca A gente de ficar o dia inteiro usando Sabe? Tem umas rasteirinhas Que acabam com o nosso pé E até o momento Essa aqui foi conforto puro Gente, foi isso então Me digam se vocês gostaram Me digam se vocês querem Que eu acrescente alguma categoria Ou se eu retire alguma categoria Eu amo ouvir sugestão de vocês E é claro Não esquece de curtir o vídeo Se inscrever no canal Se ainda não for inscrito E me seguir no Instagram Para a gente ficar bem mais amiguinha Tá bom? Beijo para vocês, gente E até o próximo vídeo Tchau Tchau